Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao Travel Time, eu sou o Gedilson Garcia, o seu contador de histórias. E nós estamos contando a história do caminho de Santiago. Nós estivemos parados aí por dois anos, não fizemos primeiro pela situação sanitária e o segundo ano também pela situação sanitária, que já é mais ou menos normalizado, mas sabe como é que é, não? E você vai ver a reta final do nosso caminho aqui, já já. Bom, e nós já começamos aí a reta final do caminho de Santiago. Está aqui o Lucas, aqui, Lucas. Fiche, como é que é fiche? E hoje nós começamos bem cedinho, né? Nós levantamos cedo, fizemos aí uma... Dormimos diferente, dormimos diferente hoje, nessa noite. Fazendo o caminho, nós estávamos dormindo num hotelzinho, pegando aí um banho. E essa noite foi feia coisa. Ah, foi feia. É, sempre feia, por isso, faz parte da experiência. Fizemos aí uma acampada, um acampamento. Tomamos um cafezinho, era às seis da manhã. É no escuro. É no escuro. Eu vou colocar a foto, tem foto aí. Eu vou colocar uma foto aí do café no escuro. O nosso cozinheiro aqui. O Lucas é cozinheiro, o Lucas é navegador, é tudo aqui no canal dessa vez. Inclusive, até eu quero agradecer ao Lucas, porque aí, desde... Desde o começo, né? Está aí com a gente. Só não fizemos uma etapa junto, né? Foi a primeira. Encontramos esse final da... Quando chegamos, eu não me lembro a cidade. Eu vou colocar aí o nome da cidade onde a gente se encontrou. Mas o importante é que estamos chegando, né, Lucas? Sim. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O pé está bem ou o quê? Ah, meus pés são cinco estrelas. O meu está doendo. O meu fez uma bolha. Para que eu vou mentir? Eu vou falar que está bem... Não, não. Tem uma bolha do pé que vai ser difícil esses últimos quilômetros chegar. Mas tem que chegar, tem que chegar, né? Isso é certo. Andamos? Andeamos. Andiamo! Olha aí. A última etapa desse caminho. Eu estou sem a mochila. Eu estou sem a mochila. O Lucas está com a mochila dele. Eu estou sem a mochila. Sabe por que eu estou sem a mochila? Não, não mandei com o carro, não. Minha mochila está aí. É que nós paramos para descansar e aproveitei para fazer essa gravação aqui, né? Mas vamos mostrar mais coisas do caminho. Ainda tem aí uns 20, 23 quilômetros para chegar em Santiago. Vamos seguir. Ainda tem aí. 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 Bom, realmente esse caminho é bastante distinto, bastante diferente dos demais. As outras etapas foram fantásticas, essa também está sendo. Nas outras etapas nós passamos por povoados, por pequenas populações, onde se notava que estavam abandonadas, ou abandonadas, não, que estavam aí. É como se tivesse parado no tempo, né? E claro, são lugares para o turismo, para o turismo é muito bonito, principalmente para quando você faz o caminho de Santiago, você passa, você vê, você nota o abandono dessa população. Mas não é abandono, é despopular, a palavra mais correta seria de lugares que não tem tanta população, né? São lugares que são pouco habitados, né? Em seu tempo tiveram bastante gente morando, enfim. E agora com o passar do tempo, como já dissemos um vídeo atrás aí, os mais jovens simplesmente se mudaram para as grandes capitais, os grandes centros. e ficaram só os mais idosos. Mas, mesmo assim, são lugares bonitos, são lugares para o turismo, né? Principalmente nós que fazemos o caminho de Santiago, é coisa diferente, né? Como pode ver nas imagens, são casas de pedra, enfim, é muito bonito. Agora, já aproximando de Santiago, aproximando já de Santiago, Então, a paisagem já muda um pouco, já muda um pouco. Não é tanto, não é tanta montanha, tem suas subidas e baixadas, já não tem tanta aldeias dessas que estão, pequenas populações, né? Já são mais, enfim. Já muda muito a panorâmica em si. Mas o caminho é fantástico, o caminho é precioso. Se recomenda fazer o caminho da Ajeira e dos Arrieiros. Muito bonito. A igreja de Santiago. A igreja de Santiago. Tudo bem. É bonita. Vamos, vamos. É cima, agora é o coxa. A viera é cima. Ah. Ah. Come get lost with me. 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 Tchau Nós chegamos aqui em um lugar aqui que chama a fonte de barco A fonte do barco, né? Aqui tem uma, se conta uma história aqui, uma leyenda, né? Que aqui nesse lugar vivia a Pepa Loba, mais conhecida como Pepa Loba Ela era tão bonita, tão malvada também Que obrigava as pessoas a até entregar por dia uma vaca, um cordeiro E uma quantidade de coisas para que ela pudesse se manter, né? E com isso a sua fama correu aqui na parte dessa Galícia aqui E nós chegamos aqui na fonte, que era a fonte do barco Que segundo conta a lenda, essa fonte era do seu pai Que ela teria nascido mais ou menos por aqui Por isso é a história da Pepa Loba Vamos ver aqui a fonte da Pepa Loba Não bebe essa água aí, rapaz Você vai ficar, você vai ficar feitiçado pela Pepa Loba, hein? Está limpando a fonte Está bonito, está bonito, está bonito, está bonito aqui o local Local de histórias, local de lendas Então está aí, essa é a história da Pepa Loba I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As vezes você levanta e as vezes você quase não aguenta. O gordinho aqui tá feia coisa. Mas o importante é que estamos quase quase chegando a Santiago de Campocella. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pé me dói muito, não vou mentir, porque afinal de contas nós aqui do canal não estamos aqui para mentir. Estamos aqui para dizer o que acontece. E o que acontece é que tenho duas bolhas de água no pé. É que a noite passada não tive como curar os pés. Não dormi no hotel, não dormi em nada, dormi no meio da rua. Realmente está doendo demais, mas vamos chegar lá. Falta pouco. Nove quilômetros. Estamos subindo já a última, 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 última pegada para chegar em Santiago. Uh, está aqui o Lucas, comandando a equipe, como sempre. E eles, como é que é Lucas, um passo atrás do outro, como é que é? Um passo a cada vez. Um passo a cada vez. É só isso. E atrás desse morro está? Atrás desse morro está Santiago. É uma subida de mais ou menos... Uma subida de mais ou menos dois... Dois quilômetros, três quilômetros. Que... É só o visto a Santiago descer. Claro, é. É como sempre nos disseram, Santiago é sempre descer. Só esqueceram de dizer que para Santiago eu tenho que subir também. É o que estamos fazendo. É o que estamos fazendo. Vamos olhando. Uh. É uma subida bastante... Bastante grande. Mas... Um passo atrás do outro. E vamos chegar lá. Vamos chegar em Santiago. Mais uma parada. Uma parada técnica. Está difícil de subir. Muito difícil. Nós ficamos sem água. Mas... A providência divina sempre aparece. Nos proporcionou uma água muito... Uma água muito... Muito fresquinha. Faz uns 600 metros abaixo. Só que... Uns 600 metros abaixo. Só que nós temos tudo isso para subir. Eu já... Sinceramente... Eu acabo de ver aqui agora no GPS. Acabo de ver agora aqui no GPS. Faltam 7 quilômetros. E eu já vi 7 quilômetros umas 10 vezes. Aí tá bom. Vamos seguir. O gordinho tá arrebentado. Já estamos chegando... Em Santiago de Compostela. Nos faltam como... 5 quilômetros. E... Já estamos na zona... Industrial. No parque industrial de... Realmente foi difícil. Bastante... Complicado. Mas chegamos. Essa reta final foi... Muito complicada. Uma subida tremenda. Um calor incrível. Mas... Tá aí. Sentimos falta de água. Nos faltou água. Mas como sempre... Tem alguém que nos ajuda. Sempre tem... O Santiago. Nesse que... Eu acredito. Por isso que faço essas caminhadas. Aí do nada... Apareceu água. É claro que essa mina... Existe há... Muitos anos. Mas no desespero que a gente estava. Na falta de água. Na sede. Foi uma providência. Santiago. Daqui a pouquinho eu te vejo. Aí está o Santiago. Já estamos quase... Quase na reta final. Está aqui o Lucas... Aqui do meu lado. Não abandonou nunca. Desde o começo. Estamos quase chegando o Lucas. Falta aí... Quase aí. 200 metros. Sim. Já estamos. Já estamos. Que maravilha. Estamos na parte... Antiga de... Aqui de Santiago. E vale a pena. Caminho... Tageiras e arreiros. Difícil. Complicado. Mas muito bonito. O que eu estava pedindo... O que eu estava pedindo... Para chegar aqui... Justamente passar no ar... No arco... Justamente para passar no arco... E chegar... Com a gaita galega. Era o que eu estava pedindo. Depois de um montão de tempo... Chegar aqui... É uma emoção muito grande... Chegar aqui e escutar... Essa gaita galega. Lucas... Já está. Caminho conseguido o mais... Caminho mais bonito. Esse é bonito. É mesmo. Mais bonito. Esse é bonito. Muito bonito. Caminho da Geira e dos arreiros. Escuta só. Escuta só. Escuta só. Não tem igual. Escuta só. Graças, gaitero. Graças. Eu creio que todo... Todo peregrino quando chega aqui... Cada caminho... Cada caminho é um caminho distinto. Cada caminho é um caminho diferente. É realmente... É... É... Eu que faço já... Esse caminho há muitíssimos anos. Até parece tonteria. Mas... Logramos. Vamos até o ponto zero. Eu estou quase ficando sem bateria. Não sei se vai dar para tirar foto. Eu não sei se vai dar para terminar de filmar. Eu não sei se vai dar para terminar de filmar. Mas... Mas é isso aí. É cada... Cada caminho, cada... E eu queria agradecer aqui... Está aqui tirando foto. Eu queria agradecer ao Lucas... 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 Vai... Obrigado por ele caminho. De nada. Obrigado por ele caminho. De nada. Obrigado. De verdade... Muito obrigado. Não sei nem se vai sair... Porque tem pouca bateria. Mas o importante... Não há palavras. Não há palavras. Não há palavras. Não há palavras. Tá. Assim que agora... Voltar. Uma vez mais. Um abraço amigo. Um abraço. Aí uau uau uau. Uau uau uau. Ó. Não é foto. Está filmando hein. É, é. Está filmando. Grande filho. É a madre. É... Tailândia. Não. Olha a filha com o dedo. É... Remedio final. É a corte principal. É... Não é? Esta sua é aneur Tambornada,